Atena a mulher de 6 anos e de julgado autorizada pelo pai. A ter me oculto aqui a cirurgia no hospital da região do São Paulo. A cirurgia era pequena que há 5 anos, os médicos tentaram todos os pacos do mundo, e o pernante, a perna direita, a perna, a perna direita, a perna, 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 a perna. A ter me ocultado, ela terá para a gente ter um mês. Essa criança aí, com um lugar de castelo, é que eu vou lá, o pai, o pai, a mãe, a mãe, a gente... O pai, o perna, a 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 perna. Achei que o responsável daquele foi a mão de uma criança dirigindo o carro, com uma pesquisa, e a pessoa vai recarar a família de mim, daquele jeito, e a hora que ela veio,